Boa noite! Sonhar com chaves é um tema recorrente nos sonhos e pode ter diversas interpretações, dependendo do contexto do sonho e da vida pessoal do sonhador. De modo geral, as chaves simbolizam acesso, novas oportunidades, soluções e mudanças. Possíveis significados de sonhar com chaves. Novas oportunidades. A chave pode representar o acesso a novas possibilidades e experiências em sua vida. Resolução de problemas. Encontrar uma chave pode indicar que você está próximo de solucionar um problema ou desafio que está enfrentando. Independência. A chave pode simbolizar sua autonomia e capacidade de tomar suas próprias decisões. Segurança. Em alguns casos a chave pode representar a segurança e a proteção. Conhecimento. A chave pode ser vista como um símbolo de conhecimento e sabedoria. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo!